Quando o sol nasce e a cidade sorri É dia de festa, vem comigo e vem ver O samba no pé, a alegria no ar Todo mundo dançando, vamos celebrar Dias de festa, vamos juntos cantar Com amigos e amor, a vida brilhar Na roda da alegria, não pode faltar Um brinde ao nosso samba, vem pra se apaixonar As cores da bandeira, enfeitam a rua Na batida do tambor, a alma continua Sorriso aberto, coração pulsando No compasso do samba, é amor se espalhando Dias de festa, vamos juntos cantar Com amigos e amor, a vida brilhar Na roda da alegria, não pode faltar Um brinde ao nosso samba, vem pra se apaixonar E quando a noite chega, as estrelas vão dançar O som da nossa risada, ecoando no ar Com um copo de alegria e o calor da emoção Esses dias de festa, são pura celebração Dias de festa, vamos juntos cantar Com amigos e amor, a vida brilhar Na roda da alegria, não pode faltar Um brinde ao nosso samba, vem pra se apaixonar Então vem meu amor, não deixe pra se apaixonar Dias de festa, vamos juntos cantar Vamos juntos nessa dança, até o sol raiar Na roda da alegria, não pode faltar Um brinde ao nosso samba, vem pra se apaixonar Dias de festa, vamos juntos cantar Com amigos e amor, a vida brilhar Na roda da alegria, não pode faltar Um brinde ao nosso samba, vem pra se apaixonar Dias de festa, vamos juntos cantar Com amigos e amor, a vida brilhar Na roda da alegria, não pode faltar Um brinde ao nosso samba, vem pra se apaixonar Dias de festa, vamos juntos cantar Com amigos e amor, a vida brilhar Um brinde ao nosso samba, vem pra se apaixonar